Ela era tipo toda certinha, fazia surpresa e andava na linha Muito fiel e dedicada, em qualquer desculpa ela acreditava O primeiro namorado falava que me amava e morria de saudade Mas quando eu me dei conta, ele tava me traindo bem lá na faculdade O segundo era tipo encantado, com juras de amor e o rosto do de cabrio Falava manso e até convencia, mas quando desligava o céu pra night corria Então mudei, mudei de vez, tô enrolando e pegando todos de uma vez Eu que dou balão, eu que saio escondida, agora eu dou migué Eu virei menina zica, agora eu tô bandido, um set e um tipo vocês Pegando até eu ser melhor amigo do meu ex Eu que dou balão, eu que saio escondida, agora eu dou migué Eu virei menina zica, agora eu tô bandido, um set e um tipo vocês Pegando até eu ser melhor amigo do meu ex É zica, é zica, que eu sei de ser iludida, eu virei menina zica É zica, é zica, que eu sei de ser iludida, eu virei O primeiro namorado falava que me amava e morria de saudade Mas quando eu me dei conta ele tava me traindo bem lá na faculdade O segundo era tipo encantado, com juras de amor e o rosto do indicado Falava manso e até convencia, mas quando dizem que abre se abra na e te corria Então mudei, mudei de vez, tô enrolando e pegando todos de uma vez Eu que dou balão, eu que saio escondida, agora eu dou migué, eu virei menina zica Agora eu tô bandido, um setinho tipo vocês, pegando até eu fui melhor amigo do meu ex Eu que dou balão, eu que saio escondida, agora eu dou migué, eu virei menina zica Agora eu tô bandido, um setinho tipo vocês, pegando até eu fui melhor amigo do meu ex É zica, é zica, cansei de ser iludida, eu virei menina zica É zica, é zica, cansei de ser iludida, eu virei menina zica É zica, é zica, cansei de ser iludida, eu virei menina zica É zica, é zica, cansei de ser iludida, eu virei menina zica É zica, é zica, cansei de ser iludida, eu virei menina zica É zica, é zica, cansei de ser iludida, eu virei Eu te avisei, e agora segura essa mão É zica